Depois de ti Jurei, mas acordei Por fim, esta vida é mesmo assim Depois de ti fiquei aqui parado À espera de me ouvir chegar do teu passado Jurei, mas acordei Por fim, esta vida é mesmo assim E se amanhã um dia Tu precisas de mim Vem, entra e senta-te à vontade Quero ver o que vais fazer Ao sentir como eu mudei Como eu me perdi de ti E te encontras Depois de ti ficou a porta aberta A mesa ainda aposta E a casa deserta Jurei, mas acordei Por fim, esta vida é mesmo assim E se amanhã um dia Tu precisas de mim Vem, entra e senta-te à vontade Quero ver o que vais fazer Ao sentir como eu me perdi E se amanhã um dia E se amanhã um dia Ao sentir como eu me perdi Ao sentir como eu me perdi de ti E me encontrei E se amanhã um dia E se amanhã um dia E se amanhã um dia